A opinião de quem não lhe conhece, não ama, não paga suas contas, nem demonstra sabedoria, não deveria pesar nada. Nós deveríamos atribuir um peso às opiniões que as outras pessoas têm sobre nós. Peso 10 a quase ninguém. Somente as pessoas que realmente nos conhecem, nos amam, estão comprometidas com o nosso crescimento ou então pagam as nossas contas. Sim, dependência financeira nos priva de não necessitar ouvir os que ainda nos sustentam. Peso 9 a profissionais qualificados que porventura você queira ouvir. Peso 8 a conhecidos e amigos que até podem ter uma visão interessante sobre você, já que o distanciamento costuma ser favorável ao esclarecimento. Peso 7 a quem, mesmo sem lhe conhecer bem, emite uma opinião interessante, sábia, pertinente. Pronto. Ora isso. A opinião de quem não lhe conhece, não ama, não paga suas contas, nem demonstra sabedoria, não deveria pesar nada. Neste tempo em que as pessoas se sentem no direito de dizer o que pensam, mesmo quando ninguém pediu a opinião delas, é preciso ter a sabedoria de só considerar o que foi dito se elas se encaixarem em sua tabela de medidas. Há muitas pessoas adoecidas emocionalmente porque não filtram as opiniões que recebem. Zele pela sua saúde emocional. Não guarde opinião de quem não sabe quem você é. Não bata palma para o maluco dançar. Já que todo mundo está falando demais, é preciso desenvolver a técnica. Escutar de menos. É preciso escolher. Obrigado.